O Ganção Nova Notícias vem acompanhando as consequências das chuvas no Rio Grande do Sul. Situações como essa que revelam o drama humano estão mais frequentes. Levantamento feito pelo governo federal apontou que um terço das cidades tem elevado risco para desastres naturais. 23.611. Esse foi o número de desastres decorrentes de inundações, enxurradas ou deslizamentos registrados no Brasil de 1991 a 2022. Os eventos climáticos causaram quase 4 mil mortes e deixaram mais de 8 milhões de brasileiros desabrigados ou desalojados. Os dados estão na nota técnica enviada ao governo federal para atualizar critérios e indicadores e identificar municípios mais suscetíveis a esse tipo de desastre natural. O último documento sobre o assunto era de 2012 e apontava que 821 cidades do Brasil tinham mais riscos para desastres naturais, como enxurradas, inundações e deslizamentos. Na nota técnica divulgada recentemente, houve uma atualização desses critérios, que fez o número de municípios em risco dobrar para 1942. Antes os critérios eram um pouco mais restritivos. Por exemplo, quando a gente pensa no número de mortes causadas por desastres, antes para um município entrar para a lista, ele tinha que ter, no caso de enxurradas, pelo menos 8 mortes. Ou no caso de movimento de massa, 2 mortes ou inundações, 4. Agora basta ter uma morte causada por desastre natural que o município entra para a lista. Então é uma forma de, de fato, tornar a lista um pouco mais abrangente para que possa o governo se preparar e investir em obras de prevenção. Minas Gerais é o estado com mais municípios vulneráveis a desastres naturais, seguidos por Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. A conjunção de um clima com uma abundância de chuvas, com um relevo mais ingre, mais serrano, e principalmente um processo de ocupação desses terrenos, que não se preocupou em prever, se precaver a esses desastres, vai levando a essa conjunção de um cenário desfavorável. O estudo foi solicitado pelo governo federal porque entre as obras previstas para o novo PAC estão investimentos em infraestrutura. Diante dos dados, uma das recomendações da nota é a execução de obras de prevenção de risco, como contenção de encostas, macro-drenagem e barragens de regularização de vazões e controle de cheias. Medidas que também são defendidas por membros da Frente Parlamentar de Gestão de Risco e Desastres, criada no ano passado na Câmara dos Deputados. O conceito hoje internacional é da gente conseguir aumentar a resiliência, ou seja, a gente compreender nesses eventos adversos, da chuva, da seca, dos desastres tecnológicos, e não eliminar a possibilidade de ele acontecer, e sim preparar melhor a comunidade para receber os efeitos desses eventos adversos, de modo a não prejudicar a normalidade e atividade daquela comunidade. Desde a criação da Frente Parlamentar, alterações legislativas têm sido feitas para investir em ações de prevenção que sejam efetivamente executadas. O argumento recorrente dos municípios é que muitas vezes eles não têm dinheiro para fazer essas obras que são caras, e hoje não existem linhas de financiamento adequadas. Então, por exemplo, a gente tem um fundo de calamidades públicas que existe desde 1969, só que ele era um fundo que não chegava dinheiro nele. Então, no ano passado, graças à articulação dessa frente, a gente conseguiu fazer modificações na legislação para garantir que a gente tenha dinheiro chegando no fundo. E é esse dinheiro que vai garantir a continuidade dessa política pública, para que todo mundo possa fazer essas obras e investir nessas ações de prevenção, mudando assim, mitigando os riscos da possibilidade de novos desastres acontecerem.